O deputado Irã Barbosa do PT iniciou os pronunciamentos na sessão desta quinta-feira, dia 23. O parlamentar falou sobre a diminuição dos casos de homicídio em Sergipe, mas demonstrou preocupação com o aumento da violência contra pessoas vulneráveis. Os dados que foram tabulados dão conta de que houve uma queda na taxa de homicídios, uma queda inclusive elevada de 22,1% entre os anos 2018 e 2019. Bem, dito assim, isso nos leva inclusive a fazer algum tipo de comemoração, mas quando nós nos debruçamos sobre os dados do Atlas da Violência, e aí, presidente, os estudiosos chamam a atenção de que não são seguras essas informações, porque a forma de sistematizar os dados relativos aos homicídios no Brasil não oferece segurança de análise, porque na contramão dessa informação de que houve taxa de homicídios, queda na taxa de homicídios, houve um crescimento no número de mortes que são classificadas agora como mortes violentas por causa indeterminada, ou seja, há uma dificuldade, cresce o número de mortes violentas por causa indeterminada e cai o número de homicídios nessas mortes violentas por causa indeterminada. Como é que ficam os homicídios, não é? Então, os estudiosos estão chamando a atenção para isso. E outra, segue aqui uma informação importantíssima, a violência afeta de diversas maneiras os grupos mais vulneráveis da população brasileira. Já a deputada Gorete Reis, do PSD, falou sobre a visita realizada no novo centro de pediatria, que ainda será inaugurado pelo governo do Estado. Ela elogiou as instalações. Tem, queira que não queira, deficiência ainda dentro do nosso Estado, seja na rede pública, na rede privada. O quantitativo de disponibilidade para a sociedade, as mães, para atender as crianças. Então, realmente, fiquei encantada de ver toda a parte de humanização dentro do ambiente, toda a parte, até na recepção onde vai ser feita a triagem, se preocuparem com toda a classificação de risco, para saber se realmente é demanda dali ou não, com a regulação do lado. E realmente, fiquei maravilhada. Maravilhada. Então, a gente só tem aqui a parabenizar, né, porque era um espaço que estava lá ocioso, tinha sido feito. E a lei deu vantagem, fica anexo ao serviço do Banco de Leite. O preço do gás de cozinha foi um dos temas do pronunciamento da deputada Kitty Lima, do Cidadania. A parlamentar cobrou alguma atitude por parte do governo do Estado para tentar diminuir o custo do gás. A aplicação de minha autoria para que se zere o ICMS do gás de cozinha. E aí, por que a gente precisar dessa pressão para que o governador acorde? Porque, sabe o que a população está me mandando? Está aqui nas minhas redes sociais. Fiz a seguinte pergunta. Conte aí para mim, quanto é que está o valor do gás de cozinha no seu bairro? E aí, a gente está recebendo várias pessoas mandando que estão comprando de 100, 105, 110 reais. Mas, todos os municípios interagindo aqui comigo nas redes sociais, como é que pode a gente estar numa situação dessa, onde as pessoas estão desempregadas, passando por sufoco e não conseguem nem comprar o gás de cozinha mais? Porque o governador com o seu salário gordo não sabe o que é isso. A gente, parlamentar, também não sabe, mas a população que está lá esperando alguém gritar aqui nessa casa. E se tiver que gritar, eu vou. O deputado Samuel Carvalho, do Cidadania, falou sobre a perfuração de um poço artesiano no povoado 1º de Maio, no município de Neópolis. Falamos também da importância do abastecimento de água em alguns povoados egipanos, o exemplo do povoado 1º de Maio, na cidade de Neópolis. Fiquei feliz em saber que já está em processo de licitação, que tudo indica que na próxima semana esse poço seja perfurado, para, assim, ajudar aquela comunidade que precisa tanto de um bem tão essencial, que é a água. A falta do abastecimento de água, principalmente para o sertão do estado, foi o tema do pronunciamento da deputada estadual Maria Mendonça, do PSDB. A parlamentar alertou para a atual situação da região. O sertão está sofrendo, hoje, muito com essa falta de água da deso. Então, assim, o Agreste também, Itabaiana, Pinhão, várias cidades têm dificuldades, né, no que diz respeito ao abastecimento. Então, a gente ocupou a tribuna para fazer um apelo ao governo para que, de fato, veja o que é possível fazer para mudar essa situação que está afligindo a população. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.